Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou começar aquela rotina de sábado que vocês já sabem curso de inglês, enfim hoje o tempo, gente, acordou do jeito que eu amo, nublado, se Deus quiser vai chover porque eu não aguento mais, gente, tempo seco, aí minha rinite fica tacada 24 horas por dia eu já não aguento mais usar naridrim enfim, gente, chega de enrolar e bora lá Gente, é um rato de rir, esse negócio tá caindo aqui deixa eu ver aí, só que eu tô no reflexo é cedo quando a gente passa, tipo, passa vários grupos de bicicleteiro, é assim que fala? de ciclista, que bicicleteiro, de ciclista e, nossa, o Vinicius fica revoltado, ele fala, cara, cedo não tá frio, eu tô até refazendo aqui, ó tá frio e cedo tá nublado o Vinicius, ah não eu admiro os caras, mano, mas eu admiro, mas eu me sinto levemente ofendido entendeu? só você seguir o caminho deles ai, olha, não, eu já falo, ó, vou com o meu que eles são, que de tarde, gente tudo que a gente faz de exercício de manhã, cara, é maravilhoso pro resto do dia faça um teste, gente, eu sei que muitas migas e migos não pode por causa do trabalho, né? só mandei acordar 4 horas da manhã pra malhar mas, cara, o melhor horário pra fazer exercício é de manhã é chato acordar? é chato acordar esses caras acordam 4 horas da manhã pra pedalar, mano eu sei tira o chapéu pra eles então estamos chegando e hoje a gente vai atrás uns negócios pra arrumar o quarto, né, amor? ai, eu tô muito ansiosa gente, pensa o que vai dar eu e o Vinicius pintando o quarto fala aí, amor, o que que vai dar? eu sou babando bem, ó, achando que só demorar só que eu não vou filmar pra esse vlog, eu vou começar a gravar o Diário da Reforma e, ai, eu tô muito ansiosa acho que a gente vai começar a lixar já hoje porque a gente precisa pintar antes do marceneiro vim é que é o começo? eu não tenho metade do... você está recolhendo? no lugar é o corpo não, é o corpo é o meu meio tá, eu lixar ó, para oここ tá, para o comentário a gente tem que ser só por... energético que é, é assim como você vai para o trabalho? como você faz o seu trabalho? então você vai criar perguntas usando esses parâmetros aqui, ok? tudo que você tem que fazer é colocar a do, colocar a das, colocar a ar o be, o are me o be, o are o be, o be você tem que se conjugar o verbo é to be então você vai dizer, quem é? já saí do curso que calor é esse? que calor é esse? eu tô de calça de moletom ainda não pode não é porque eu também tava no ar-condicionado ó gente do céu, que dor de cabeça que eu tô ruim de usar o óculos é isso, eu gosto de usar o óculos só pra editar vídeo agora, olha isso foi hoje que eu reclamei dos ciclistas? foi eu tô chato mesmo, hein? tá chato é? agora eu percebi muito chato, meu Deus do céu então é isso, agora a gente vai comer é um leve de trânsito aqui, talvez a gente vai lá no tempero maneiro, sabe? a gente foi primeiro sábado que eu comecei o curso é o 10, você come por 10 muito boa a comida aqui de sumaré eu achei a comida bem mais gostosa do que do tempero maneiro de Campinas pelo menos no tempero maneiro que eu já comi lá de Campinas, né? então é gente, bora lá olha isso, gente, é muito bonita as misturas aqui, as carnes ai, vou pegar franga parmegiana ai, aqui é a parte de tudo ai, gente, olha que prato bonito, ó franga parmegiana você gosta de pimenta? quase nada, né, gente? quase não gosto de pimenta, não olha, tinha até batata em conserva sabe essa batata em conserva que dava em casamento? ai, eu amo aí peguei pepino, uma maionese, arroz, feijão maravilhoso e o Vinícius pegou esse aí acabei de chegar em casa já a gente vai lá no cinema porque o que? a nossa rotina, né? e no shopping então é que a gente vai no... o que? a gente vai passar primeiro na Leroy pra ver tinta e ver algumas coisas mas como eu disse pra vocês eu não vou filmar o que a gente vai comprar pro quarto eu vou filmar pra outro vlog de diário da reforma, tá bom? então, mas gente, vou tomar um banho que eu tô morrendo de calor, meu Deus do céu cedo eu falei pra vocês que o dia acordou maravilhoso, né? nublado, friozinho, do jeito que eu gosto nossa, gente, agora tá um calor eu espero que esse calor seja de chuva porque não tá dando, gente, não tá dando antes de sair eu vou dar uma organizada nessa casa aqui, gente isso foi só agora cedo, tá? isso é só a roupa do Vinícius que ele chegou antes do trabalho e colocou em cima do sofá e a roupa que ele chegou de agora e jogou em cima do sofá aí tem que lavar uma loucinha de ontem da janta gente, tô me sentindo pra faz uma semana que eu limpo essa casa é mais bagunça, é tipo roupa fora do lugar que isso mata, né? eu vejo e não consigo nem raciocinar olha isso, gente isso aqui é toalha que eu preciso colocar no banheiro isso aqui é a roupa do Vinícius que ele vai trabalhar de moto tem um capacete essa capa aqui, assim, que coloca mais a blusa, isso aqui é a caixa lá quem me segue no Instagram, viu? aqui é a roupa que o Vinícius foi me levar lá a roupa de ontem de serviço a bolsa que eu tava olha isso, gente mas é coisa minha também, não é só do Vinícius, não e ali é a loucinha da janta e aí é Próximo dia Bom gente, já organizei a casa Agora estou indo lá pra casa da minha mãe A gente tem um negócio tudo aqui Gravar um vídeo com ela Não sei se esse vídeo já foi pro canal Se tiver ido Aí eu deixo um link aqui pra vocês Gente, que ódio que eu tô Vocês não estão entendendo Trouxe tudo Trouxe duas peças de roupa Trouxe tudo O principal, que é a maquiagem Pra fazer a transformação Eu não trouxe Ai Ai que ódio Esse vídeo já era pra sair no dia das mães Se a Bruna tiver um filho Ela vai esquecer até a conta de cada um do filho Eu vou esquecer ele Entendeu no caso Eu vou esquecer ele Eu levo a bolsa das coisas e esqueço ele Ela tá com o filho no colo E ela fica pensando no filho que tá em casa Só que o filho tá no colo dela Agora vai ficar pra amanhã Que ódio Não vai sair no dia das mães Mas tudo bem Dia das mães é todos os dias Com certeza Na verdade Enfim gente Minha mãe vai fazer uma das coisas Que eu mais amo nessa vida Que é O que que eu não compro Vou falar A Bruna você fala Gente A Bruna falou que ela ama O que será que é Porque eu gosto de tudo Gente Falou comida Eu amo Mas isso eu amo real mesmo Que é frango ao molho Compoento Que em muitos lugares é conhecido como Angu Né É Angu Eu falei Mas Eu também não sei Mal acho que é Ai gente Eu amo demais A gente ia pro cinema Não sei se a gente vai mais Estou revoltada Não quero fazer mais nada De raiva Eu tinha preparado Uma psicológica Que eu ia gravar com a minha mãe Entendeu Culpa do Vinic Que fica me apressando Tudo culpa dele Não é Nossa Hoje eu estou tão feia Meu Deus do céu Olha Sabe que ele disse Que não quer fazer nada Morrendo de preguiça De passar maquiagem Só falar que eu não fiz nada Eu passei água termal Só isso Que errado Bom gente Já que o meu outro vídeo Miou né Pra hoje Então eu vou ensinar a vocês No caso Ela vai ensinar pra vocês Como fazer um frango ao molho Maravilhoso Ela colocou alho Cebola Todo mundo fica admirado Como você corta o alho O alho não A cebola Cebola e alho Eu gosto de cortar tudo na massa Isso aqui é Gente bem antiga Ah meu filho Eu faço isso com um dedo fora Não é nem um pedaço É o dedo mesmo Bom Depois que fritou o alho A cebola A gente vai e joga o frango Aí vocês podem jogar o frango Eu gosto de pôr frango temperado Mas hoje foi por um acaso Que não deu tempo Temperado Eu vou temperar tudo aqui dentro Colocar ele temperado Fica mais gostoso Verdade Mas assim fica maravilhoso também É que frango é mais difícil Pegar a gosto Ou é carne Vermelha Pronto Minha mãe tá usando aqui Coxa E asa Ou sobrecoxa Na verdade é frango ou passarinho Frango ou passarinho É lá Minha mãe pegou aquele saco ali Aqui minha mãe colocou Um pouquinho de chimichurri Esse tempero aí É um misto de todos Todos os temperos Que é curry Açafrão Tem chimichurri também Pimenta do reino Tudo Um pouquinho de alho frito Pensa a mulher que gosta de alho frito É minha mãe Eu nunca vi igual Posso tacar mais mãe E um pouquinho de sal No caso você pode jogar bastantão Entendeu? Porque tem muito frango Ó gente Minha mãe colocou um pouquinho de vinagre Tipo só jogou assim Entendeu? Pra não dar cheiro de frango É Então minha mãe ela deixa Dar uma fritadinha Primeiro aqui no frango Vou fritar Aham Depois eu mostro pra vocês como fica E depois Coloca água Coloral E deixa cozinhar Nossa tá difícil hein Deixa cozinhando Ó gente Quando ele deu uma pré-fritadinha Uma pré-cozida Tá vendo? A gente vai jogar o coloral Não sei se em todo lugar Coloral colorífico É Não sei se em todo lugar chama assim Aqui Agora no norte tem coloral puro Nossa Daí é vida Colocou uma gotinha O negócio já tá vermelhinho Aqui é fubá Com É isso mesmo Ó gente Depois você coloca um pouquinho de água Não precisa cobrir tudo o frango Tá vendo ó Esse tanto de água aqui E agora eu vou colocar pra cozinhar Cozinoso Mãe Ó na panela de pressão é rapidinho O certo não é cozinhar o frango na panela de pressão Mas a gente tá com vontade de comer rápido Por que? Não é o certo? Ah porque ele cozinhar na panela E ele fica com mais sabor Sério? Na panela de pressão Ele força muito o cozimento Eu não sabia dessa não Se você comer rápido Então vai na panela de pressão A avó não fazia na panela de pressão? Não Sério? Uhum Pra mim era Frango ao molho Era na panela de pressão Então ó Quais minutos mesmo? Uns 10 minutinhos Agora minha mãe tá fazendo Esqueci o nome Polenta Como você fez mãe? Colocou Cebola Alho Um pouquinho de óleo Deixa fritar Põe a água O cubá E vai mexer Na panela engrossada Hum Ai gente Olha isso Meu Deus do céu Ai como eu amo isso Ai agora Minha mãe vai colocar Salsinha e cebolinha Quase não tá saindo fumaça não Que isso? Nem gosta de salsinha e cebolinha Quase nada Quase um Vou colocar a massa inteira Ou meu lanço Ah nem gosta não tá gente Duro que eu amo isso também Chegou a melhor hora né gente Quer alguém comer? Olha Olha gente Só pra deixar vocês com vontade mesmo Ó tá até desmanchando Ai Jesus Um arrozinho Gente Faz muito tempo que eu não vejo shopping lotado assim não Olha Não é porque é por causa do dia das mães né A gente veio assistir Desejo matar? Desejo matar A maioria tá aqui pra assistir gente Vai amor agora é o seu A maioria veio assistir Verdade é o desafio Mas eu não assisto nem me pagando Entendeu? Eu morro de meximento de terror Acabei de ver o trailer Eu quase tive um infarto Só pela cara de Iiii Do que aí? O meu já saiu Que a gente compra separado Que a gente ganha desconto Pelo cartão O senhor Vinicius foi lá pegar panqueta né Porque ele não come frango Não come frango gente Tava sensacional Não Olha o molho É meio pulenta Ai meu Deus gente Pra mim era só isso E um quiabinho Quem trabalha aqui em Fulha sabe Que que eu almoço todo dia Frango 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 Nutricionista fala assim Ah nutricionista passou aqui Frango 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 É o mais barato É o mais barato Ah não Eu amo frango Carne vermelha Eu não faço questão Agora é frango Comeria todos os dias E já já a gente vai lá na Marisa Ver algumas coisinhas Porque o nosso filme começa Só nove e quinze E agora é Oito horas Olha o sonho de ir pro frio Mas depois do calor que eu passei hoje Cadê o frio gente? Cadê? Olha a luva Tem tudo Entendeu? Só falta o frio O principal Ah eu tô procurando Quero ver uma blusa igual essa daqui ó Que é minha De tanto que eu usei a coitava Olha isso Ai isso é baratinho Doente Mas tem também Já fui na Marisa Já fui na Marisa Tô na C&A Não achei Agora vou lá na rede A gente vai tentar Mas eu tenho quase certeza Que não vai dar certo Eu queria que lá Que tem um iPhone É tem um lá no bandera Tem um iPhone Um monte de coisa Vou mostrar pra você a mãe Vai Vai Coloca aí Olha você tem 28 segundos Uhul Senhora, você tem mais uma vez Ah não amor Eu queria comer esse lado Vai, vamos lá Por que tipo 3 créditos? Eu não entendi Ah, é os segundos Vai Pega aquele cabeçudinho ali ó Vai, vai na frente Vai amor Eu confio, não sei Vai lá pra frente Não, tem que esperar estabilizar Ele não vai Putz, os caras foram malandro Comigo Por que? Amor Tem que ir lá Amor Aquele dia é o mais fácil A festa tá tudo Deitada de lado Ah Um kiúju Ai, isso é um filhão Da mãe mesmo Nossa Você viu né gente Pegou certinho Um kiúju E aí amor Achou suas brusinhas Diferente essa É da Hinermy É aquela Só que é bem fininha Tá vendo Esqueci o nome The Sharp Sweater Sweater não De mono É aquele que é Compridinho assim ó Tem que ver Qual que era o preto Isso aí não cobre nada de frio véi Como é É que lá Entendeu Não tá frio Não tá nem calor Aí você usa uma blusa dessa Lembrando Nem quis ir no provador Já vai provar no meio da loja Mesmo Tem que espelho Gente Não sabe Não sei Tem cara de sermata pra caramba Tá cara de professora aí Mãe Jaleco É verdade Mas já achei que eu queria Tá aqui ó Não é e a grandona Ah é bonita a grandona Mas Não vejo usando Eu acho lindo Sei sempre que eu tô atrás Vai tá cem reais Tipo assim Essa tá setenta Mas eu sei que é uma coisa Que eu uso pra caramba É fina É fina Mas como eu falei pro Vinícius Não adianta Ver a textura Tem um blusa grossa lá em casa Eu usei duas, três vezes Porque não cobre frio Embora essa a gente usa No calor No frio Não é verdade? O meu uso Tá vivo Ó esse aqui é um kimono Sem pau Você chama de kimono mesmo? Sei que sei É bonito Dá tipo Tem saia de Ai gente É muito bom isso É torta Isso aí é ovo maltine Tá? Sério? Não, mas você vai gostar Prova Tortilha de ovo maltine Olha isso Cara A cara Ai eu adoro Pegar essas coisas Que o Vinícius não compro Porque vocês sabem Que ele é um draga Já chegamos gente Preparado amor? Promoção casa nova Com tudo pronto Para torcer Você concorre A uma casa por semana E ainda pode ganhar Minha Eu trabalhei duro Eu obedeci a lei Eu construí uma vida Para minha família Gente Que filme top Nossa Olha amor Você foi reclamando Que ia estar super escuro Ó Ó Eu quero espirrar e não sai Foi da hora o filme Da hora Demais 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 Ai adoro Da hora Gente do céu Ai muito da hora Mexeram com a família Do cara O cara se vingou É cruel Mas mano Cruel nada Eu achei Foi pouco que fizeram Com eles Que fizeram Mas tem gente Que não assiste trailer Porque não gosta de spoiler Então eu não vou falar não Mas é muito legal Muito legal mesmo Pode assistir Eu acho que se eu assistisse Um lugar silencioso Tenho certeza Que eu não iria gostar Porque o trailer Eu já achei uma bosta Então não foi dinheiro Desperdiçado Eu gostei demais Então é isso gente Não sei se eu vou continuar Esse vlog Não sei Se não Quando eu for editar Esse vídeo Eu despeço de vocês Bom dia Brasil Bom gente Resolvi juntar Esse vídeo Estamos indo Almoçar Com os meus pais E os pais do Vinícius Comemorar o dia das mães Todo ano eu faço Alguma coisa aqui em casa Mas gente A gente começou A mexer Digamos Lá ali no quarto Cara É caixa É muita coisa zoneada E eu não gosto De receber os outros Assim ok Que eu poderia trancar a porta E é minha mãe Minha sogra Apesar que a minha sogra É a neura da limpeza Minha mãe nem também Minha mãe já me conhece já Então a gente resolveu Almoçar num restaurante Chama Irata Ela perde a casa da minha sogra E gente É muito boa a comida de lá O Vinícius Que não gosta de rúcula É apaixonado Pela rúcula dele Só pra vocês entenderem Como que é bom Então mas Chega de enrolar E bora lá Olha com que eu amanheci hoje Gente Que maravilha Nossa Eu odeio meu organismo Entendeu Porque é só eu ficar Uma semana Não precisa nem Tá comendo errado Totalmente Só comer um pouquinho Fora do horário Entendeu Comer um pouquinho Mais de açúcar Que o normal Isso aqui estoura Eu tô com uma ácido Aqui dentro da boca Minha perna Tá tudo com umas bolinhas Uma maravilha Né gente E uma coisa Que vocês sempre me perguntam Quando eu apareço Com isso daqui Que tipo de remédio Que eu tomo Eu tomo em comprimido Esse aciclovir aqui Aqui na minha cidade Eles vendem sem prescrição médica Mas tá falando bem claro aqui Proibida venda de prescrição médica E esse daqui De 200mg Com 30 comprimidos Eu paguei 38 reais Isso na farmácia Assim popular O de 400mg Tava saindo 98 reais Pensa Mas a pomada Eu já testei todas as pomadas As pomadas que vocês me indicaram Antes eu passava a pomada ciclovir Virou a mesma coisa que nada Gente Nada E a pomada é a mesma coisa Então o que dá resultado comigo É só o comprimido mesmo Chegamos aqui gente Tá todo mundo aqui O ladrão foi pra direita Ele pegou o carro E foi pra esquerda Poli Sonhei com você essa noite Que você que eu tava dirigindo um carro Aí você falou Não Deixa que eu vou pegar E você quase surpreendeu todo mundo Você quase surpreendeu todo mundo Mano É um sinal É um sinal Adoro Entramos gente Depois de quase uma hora esperando Olha a hora que é Eu falei que vai ser um Almojanta Aí a gente pede A púlcula deles é muito gostosa Agora chegou as entradinhas Que se chama Encher o bucho Pra não comer tanta comida Entendeu? Pão Nossa pai Pega pão E vinagrete É Agora chegou o prato É arroz Não tem feijão não? Não tem feijão amor? Porra meu Feijão que é bom E carne Mas gente Olha Esse aqui realmente tá muito Olha isso O boi tá até mugindo Olha Incrível Não Assim cru não Eu gosto Pra mim ainda tá cru Tá vendo? Eu gosto assim Olha Acabou-se gente Olha Deu sobrou pão Tava gostoso Tirando a primeira leva Que veio cru A Poliana Que come cru Não conseguiu comer De tão cru que tava Pronto gente Agora estamos indo pra casa da minha mãe Passamos lá na minha sogra Nossa Ficou tudo preto Pegamos algumas coisas Chegou na China E hoje eu trouxe as coisas Pra poder gravar o vídeo Pra minha mãe Ai que ódio Que muito puta ontem Nossa Sabe quando vocês planejam tudo Eu monto tudo o cronograma Do meu dia na minha cabeça E quando uma coisa sai fora Gente Aí pronto Só anda tudo o resto Mas é isso Bora lá Vou mostrar só algumas partinhas aqui A gente vai pro Pra Leroy Pra Leroy ainda Pra comprar tinta hoje É que a gente não comprou ontem Que vocês viram aí no vídeo A gente vai ver se pelo menos Comprar a tinta E as lixas pra parede Gente Ainda bem que eu emendei esse vlog Entendeu? Porque eu ouço Eu não quis filmar nada pra vocês Nossa Tá tudo sujo A câmera é impressão minha Ela não tá sem foco É que eu tô tão feia Não dá nem querer me focar Tô cagada real Não é importância não Agora a gente veio aqui Comer o pastel Nem filmei mais nada lá Eu gravei um vídeo com a minha mãe Não sei qual a sequência Não sei se foi o vlog primeiro Mas eu acho que não E a gente vai comer Eu acho que o pastel Ai meu Deus Cadê o Vinícius lá atrás Então é isso gente Bora lá Esse vlog praticamente Foi só comida Porque é que a gente sabe fazer Gente Não é amo comer Comer é vida Pôr do céu Que tamanho de pastel é esse aí Pôr do seu lado Dá uma cabeça e meia sua Seis reais Não é possível Deixa eu ver se vem recheio Nesse aí Deixa eu ver Abre ele aí Já começa aqui já Tô doido Olha o óleo do Vinícius Gente É um X salada E olha o tamanho do lanche É muito grande Pause esse vídeo Qual maionese existe No seu estado Aqui é a famosa Maionese com azeitona Mas tem a de Tem com alho Tem de bacon Tem com bacon É as três Não tem de cenoura Ah não De cenoura não é provou Em Maceió Em Maceió Muito boa Pessoa toda descabelada Ah gente Tô editando o vídeo aqui E percebi que eu não Finalizei como sempre Então é Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 tum